Presidente, em apenas dois dias, Lula mandou o pobre comer pé de galinha, disse que não acha negra e mulher para trabalhar no governo, e ainda chamou os jornalistas de cretinos. Bem-vindos à democracia, parabéns àqueles que fizeram o L. Mas não para por aí, nessa bobalhagem que ele anda falando, que mais parece até o Biden lá nos Estados Unidos, com alguma espécie de debilidade mental avançada. Eu vou falar aqui alguns tweets de 2020 do Descondenado. Ontem eu vi o presidente do Banco Central dizendo que não dá para imprimir dinheiro porque gera inflação. Será que esse maluco sabe o que está acontecendo com o povo? Será que ele já viu o tamanho da queda da demanda? É tempo de guerra. Na sequência, um outro tweet aqui, agora de 2021. A quem interessa o teto de gastos? Aos banqueiros? Ao sistema financeiro? Gasto é quando você investe um dinheiro e que não tem retorno. Quando você dá um bilhão para o rico, é investimento. E quando você dá 300 reais para o pobre, é gasto? Nós vamos revogar esse teto de gastos. Eu estou falando isso aqui, presidente, porque não dá para dizer, principalmente gente que tem acesso à informação, gente de boa formação, empresário, deputado Cabo Juno Amaral, não dá para dizer que está surpreso com o Lula agora. O dólar está batendo. Daqui a pouco a casa dos 6 reais, já tem gente precificando que vai chegar perto dos 6 reais quando chegar o final do mandato do presidente Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. E aí o Lula vai indicar sabe-se lá quem para o lugar dele, né? Ou sabe-se bem quem. E o Brasil vai tornar esse caldo. Ele acha que consegue enganar a população pagando a imprensa. Mas quando bate no mercado, quando bate no preço do arroz, do feijão, o cara que prometeu picanha, agora não é que ele não vai te dar picanha, ele vai deixar a picanha mais cara ainda porque ele vai taxar a picanha. Isso daí é inacreditável. É de um estelionato eleitoral que eu não tenho como falar outra coisa a não ser o seguinte. Se você é eleitor do Lula e continua, né, petista, lulista, seja lá o que for, você tem que tatuar o otário na tua testa. Não dá para você fazer o L achando que vai ter picanha e cervejinha de graça, e ele já aumentou o imposto da cerveja também, e ele está fazendo isso tudo aqui agora. Eu tenho aqui também um outro, da base do Lula, né? Estava aqui agora há pouco, acho que o Boulos não está aqui. Boulos, para a maioria dos brasileiros, o aumento do dólar significa menos poder de compra. Mas parece que para o ministro da Economia significa lucro milionário de suas empresas em paraíso fiscal no exterior. Boulos, estão lucrando muito no paraíso fiscal agora vocês aí do PSOL, do PT? Será que agora não tem impacto para a população? Vocês não têm pena do pobre, não? Pelo amor de Deus, presidente, pelo amor de Deus. E agora vai vir aí uma reforma tributária daquele jeito, que a gente já sabe qual que é, para aumentar mais imposto, certamente, para colocar gatilho ali ambiental, para se dizer pseudo-preservadores do meio ambiente, mas vão ferrar com o pessoal do agro, que na cabeça deles, o produtor rural, ele não bota um prato de comida na nossa mesa, ele é mais um bolsonarista, então ele vai fazer de tudo para ferrar com o agro. E temos aí esse bêbado dirigindo o país, presidente. Quanto antes fizermos o impeachment, melhor será para a nação. Muito obrigado.